Olá meus amigos, é o Luiz Celice, estou mais uma vez aqui no canal Tela Mix e hoje a gente vai bater um papo a respeito de She-Hulk que vem por aí nos próximos meses no Disney Plus Eu mesmo não vejo a hora da estreia pois eu sou fã de carteirinha dessa personagem desde que eu li as HQs lá quando eu era adolescente ainda Faz muito tempo não, ok? Mas sem mais delongas meus amigos antes de nós começarmos eu gostaria de pedir para que vocês possam se inscrever aqui no canal nós temos crescido muito nas últimas semanas e o melhor de tudo isso é que nós estamos aumentando o rol de amigos neste canal que é feito com tanto carinho para vocês ou seja, o Tela Mix Bom, na verdade em relação ao seriado no próximo dia 10 de junho Chega na Disney Plus a tão aguardada série She-Hulk que aqui no Brasil carinhosamente chamamos a personagem, ok? Isso não vai ser o nome da série mas a chamamos de Mulher Hulk Essa é a tradição Sempre foi assim Lembra que eu disse para vocês da pouco que eu lia quando eu era criança? Naquela época a gente só falava da tal da Mulher Hulk A versão da Gigante Verde de Saias dessa vez será interpretada por Tatiana Maslini Atriz de 36 anos que dará vida a Jennifer Walters Uma advogada que, assim como o Dr. Banner é exposta acidentalmente a um experimento e tornando-a dotada de superforça e superpoderes e é claro, verdinha, assim como o outro Assim, ela contará com a ajuda do primo Bruce Banner que aqui será visível por Mark Ruffalo para aprender a controlar suas habilidades A grande expectativa para o seriado também é a volta de Tim Holt que fará novamente o vilão abominável mesmo personagem que ele já interpretou no Hulk de 2008 lá ao lado de Edward Norton que fazia o Hulk na época Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que eu lancei há poucas semanas atrás vou deixar aqui nos cards falando bastante a respeito desse filme Já a transformação de Jennifer Walters em She-Hulk Homem e Mulher Hulk como vocês preferirem será completamente criada ou foi já criado porque já está em fase de pós-produção foi criada por computadores o que de certa forma decepcionou alguns fãs que disseram no Twitter que preferia algo mais real Saca? Tipo aquela forma rudimentar lá do Luffy Rina no final da década de 70 no final da década de 80 troca de atores Ok Mas aqui será algo feito diretamente na computação gráfica mesmo E lembrando mais uma vez She-Hulk tem a previsão de estreia para 10 de junho Olha Eu acho que vai ser bem legal A única coisa que eu não engulo é esse Hulk do Mark Ruffalo de óculos meio nerd que é calminho que sabe já controlar suas emoções Meu Na boa Eu não sei se mudou Até o final da década de 90 quando eu lia quadrinhos O Hulk nunca foi esse cara nerd bonzinho etc e tal O Hulk na minha opinião ele sempre foi um anti-herói Nunca ninguém controlou o Hulk Nem mesmo o Bruce Banner Aliás era um cara que na verdade sempre foi a vítima a maior vítima do Hulk E isso que é legal Agora você pega um cara que na verdade ele se transforma em Hulk mas que na verdade ele é meio Hulk meio Bruce Banner ele tem consciência do que ele está fazendo Putz cara não ficou legal E aqui eles vão misturar isso no seriado que eu acho que sabe tipo já dá uma empapada na coisa O meu medo é que também essa mulher Hulk ela seja sabe tipo chapa branca Olha agora eu vou me transformar na mulher Hulk porque eu tenho que combater o mal E não era assim também nos quadrinhos Ela era tão insana quanto a versão masculina do Hulk Mas o que nos resta é aguardar Estou muito contente aqui com o T-Holt voltando também para fazer o Abominável Também porque lá no filme de 2008 vocês lembram que o cara era louco também Era um Abominável totalmente charava Aqui também não vai fazer com o cara Bom, enfim Nós vamos ter essa cara dos novos seriados da Disney Gostei muito dos últimos Gostei muito do Falcão Soldado Invernal Gostei pra caramba do Gavião Arqueiro E agora espero que com a mulher Hulk aqui continue no mesmo ritmo Conforme nós formos tendo outras informações e principalmente quando o seriado já estrear nós traremos aqui os reviews Vamos conversar muito a respeito Também vou fazer o preview de outros os previews aliás de outros seriados que estão vindo por aí Por isso meu amigo caso você não esteja inscrito aqui no Tela Mix faça desde já e me dá uma força aí Eu só tenho a dizer que foi um grande prazer poder conversar com todos Um grande abraço e até breve E aí um grande abraço